Chapa Freixo, PSOL, e Benedita da Silva, PT, ganha força no Rio de Janeiro. Seria uma honra imensa, disse o deputado federal sobre uma possível chapa com Benedita da Silva como vice na candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. Freixo já falou abertamente sobre procurar apoio do PT, Pcdobe e PDT e unificar a esquerda na cidade. A possibilidade do PT e do PSOL se unirem em uma chapa para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020 ganha cada vez mais força. Desde que Jair Bolsonaro se elegeu presidente e Wilson Vitz é o governador do Estado, as duas legendas têm se aproximado mais a nível nacional e regional. Nos bastidores, o nome da ex-governadora Benedita da Silva, PT-RJ, já é um dos mais cogitados para ser candidata a vice do deputado federal Marcelo Freixo, PSOL-RJ. Seria uma honra imensa ter a Benedita como vice, por toda a história de luta dela, disse o PSOLista, nesta segunda-feira, 13, em entrevista ao Jornal Extra. O parlamentar, no entanto, ponderou. Acho que ainda não estamos no momento de definir essa questão. Primeiro, temos que conversar com todos os partidos e movimentos com os quais temos afinidade. A escolha do vice é consequência desse processo de debate. Em entrevista recente ao jornal El País, Freixo falou abertamente sobre sua aproximação com outros partidos do campo progressista, já visando uma aliança em 2020. Isso é uma construção. Tenho conversado muito com o Pcdob e com o PT, que já disse que vai me apoiar abertamente. Queremos trazer também o PDT, revelou. Na semana passada, Freixo dividiu o palanque com inúmeras lideranças do PT, incluindo Benedita da Silva, em um ato em defesa da educação pública na Universidade Federal Fulminense, o FF. O deputado chegou a posar com Fernando Haddad para uma foto na frente de uma bandeira com a inscrição Lula livre. Em 2016, Freixo chegou a ir para o segundo turno com Marcelo Crivella na disputa pela Prefeitura do Rio e obteve 40% dos votos válidos. Tenho conversado muito com o Pcdob e com o PT, que já disse que vai me apoiar abertamente. Queremos trazer também o PDT?